Fala Sapiens, Rodrigo Roberti aqui, o Hilário ali comandando essa porra toda e fazendo esse negócio acontecer. Hoje é tão longe. Vocês não tem noção do milagre que ele tá fazendo, Daniel tá dando uma help aqui, a gente tava gravando um episódio ao vivo e eu tô feliz pra caralho de poder tá aqui trocando uma ideia com um cara assim, ó, eu falo direto nos episódios, eu falo com um monte de pessoas, mas eu valorizo pra cacete stand-up comedy e esse bicho aceitou gravar, inclusive quando me reconheceu, trocamos uma ideia ali na frente, eu achei animal o que tu falou, porque eu tava preocupado pra caralho, pensando, pô, o cara tá cansado, fez show ontem, chegou de viagem e ainda aceitou fazer e tu falou, pô, me chama a hora que precisar e tal, animal. Sabe o que é que cansa? Já descarregou um caminhão, um tijolo no lugar errado? Já descarregou ou não? Isso cansa. Bateu uma laje e cansa. Não vem com o negócio, ah, eu peguei os dois, vou, tô canseu o cu. Bateu uma laje e cansa. Já puxou cimento? Cara, não, eu sou, assim, ó, eu me sinto um merda perto de ti, né, se não é esquisito. Eu me sinto um merda, eu sou piada de prédio pra caralho perto, de verdade, assim, tipo, mas por isso que eu valorizo pra cacete, eu acho que assim, a gente, não vou ficar falando sobre o que a tua história, pra quem não sabe, vai ter vários podcasts, tem inteligência limitada, tem vários que contam a tua história bem pra caralho, e ela é uma puta história de superação, mas, assim, cara, tu tá em Blumenau, gravando, gravando um podcast, mas tu tava fazendo um show de comédia pós-pandemia. Pós-pandemia. Pós não, a gente tá ainda nessa bagaceira aí, né, cara, tu precisa tomar vacina e não tomo, o som tá bom aí? Tudo certo. Tudo certo, ótimo. Tu fez um stories, né, foi da vacina no teu Instagram. Fiz um stories, cara, meu sonho é tomar vacina, cara, preciso tomar essa vacina, me fudeu essa pandemia, você vê o que que é pobre. Eu tinha quatro shows marcados, seis shows marcados na Europa, ano passado, seis shows marcados. Caralho. Dois em Portugal, dois na Inglaterra e acho que um na Irlanda. Ia fazer uma tornezinha, nego. Puta que do caralho. E ganhei um euro. Me vem um filho da puta comer um mocego. Ou sopa de mocego. E aí eu não fui. Tu já tinha ido pra Europa? Não, eu fui uma vez passear. Mas assim, passear. Passear. Vou ir trabalhar, ganhar um dinheirinho euro, filho. Então, não ia te custar nada, tu ia ter renda ainda. E aí eu conheci os Paranauê e comer uma puta, sei lá, da europeia. Não tem umas piras comer um povo europeu, né? Sei lá, da Irlanda. Claro, pô. Comer alguém na Inglaterra falando inglês, inglês britânico. Como é que ela ia falar? Um lord, um lord. Não deu. Obrigado, China. Agora tomar vacina pra voltar. E aqui, quantos shows tu já fez pós, sei lá, agora que voltou? Cara, eu tô aqui hoje. E aí, essa semana eu vou pra Goiânia, Brasília e tal. Mas tipo, tudo limitado, né? Então, tipo, a mesma medida de segurança, pessoal. Máscara, distanciamento social, álcool em gel toda hora. Então, tipo, onde cabe 100 pessoas, coloca 40. Bem restrito. Então, não tem foto com a turma. É bem... Puta que... Chato! Pra nós que... Eu gosto da turma, é chato, né? Eu gosto de tirar foto, eu gosto de tomar uma turma, é chato. Quando eu cheguei ali, porra, tava a galera trocando ideia contigo, eu achei muito massa, assim. Tipo, tu tava ali trocando ideia com todo mundo. Eu gosto pra começar, bicho. Eu vou pra boteca, turma. Eu vou pra boteca, turma. Eu saio como ovo de codorna. Eu gosto do povo, bicho. Eu gosto, eu gosto. Cara, que... Porque é muito legal. O cara tava contando história que ele teve um AVC. Ele teve um AVC, perdeu um lado e assistiu os vídeos do Irineu e o meu. Não sei se isso é bom. Então... Foi assistindo o episódio ou foi depois? Não, foi depois que ajudou ele. Eu falei, ô, caraca, obrigado, cara. Eu fico feliz, né? Não, mas ajudou o cara de algum jeito, né? Aí o cara teve um AVC, pegou o Covid e perdeu 80% do pulmão. Eu falei, vá se benzer. Sim. Porque tá... Isso é lindo, cara. Não é stand-up que vai te curar. Não, mas é bom que a gente ajuda pessoas, né? Tá caralho. Isso é legal. Cara, eu não sei se tu chegou a falar sobre isso, mas... Tu lembra quando o stand-up virou uma profissão pra ti? Que tu interpretou, falou assim, agora, esse dia... Desculpa se tu já falou sobre isso, talvez eu não tenha visto, mas... Quando tu falou assim, agora é a minha profissão. Eu lembro porque... Quando tu recebe o teu primeiro cachê. O comediante vira a chave. Quando tu recebe o teu primeiro cachê. De convidado. Os caras te convidam, falam, cara, vou pagar teu cachê. E aí... Tu realmente é comediante. E aí dá a viraça e fala, cara, vou viver disso. Aí tu vai viver disso, tu toma no cu. Porque tu acha que tu vai receber todo dia aquele cachê. Na época eu não tinha. Eu recebi o cachê. O primeiro cachê foi no Curitiba Comedy. E aí começou a pintar os convites, fazendo os barzinhos com os amigos. E cachêzinho, tal, tal, tal. Falei, vou parar de trabalhar de garçom e fazer só comédia. Fui fazer, tomei no cu. Porque só fazia pro aluguel. Era foda, porra. Eu fiz até um texto disso. Eu morava com Lelo Matos, comediante amigo meu. A gente só comia chá e pipoca. Caralho. Todo dia chá e pipoca. Eu era tão fraco que eu não conseguia bater uma punheta na época. Por causa do chá da sono, né? Pedir ajuda pro... Eu dormia no meio da punheta, sabe? Mas daí rolou. Porque daí quando você recebe teu primeiro cachê, daí... Eu acho que daí você é convidado, tá numa filipeta, uma divulgação. Aí sim, aí você é comediante. Até aquele momento você é o comediante. Você faz teu solo. Como é que... Você tem um material. Tu falou, Jorge, como foi fazer o teu primeiro solo? Não, eu não falei. Meu primeiro solo tinha um show do Alisson Diniz, que é o comediante de Curitiba. Sim, o Alisson Diniz... Eu fiz stand-up em 2008, 2009. Foi quando eu fiz aqui em Blumenau. Tinha um lugar que fazia. Aí eu abri a show. Abri o show do Murilo Gando, do Fábio Rabin. Eu fui pra Balneário e fiz... Daí que eu lembro. E foi super gente boa. Marco Zeni tava lá. Fábio Lins e Alisson Diniz, se eu não me engano. Super gente boa. Foi uma das primeiras vezes que eu fui pra fazer um open mic. Era só eu, na época. Que em Blumenau ninguém fazia. E o Alisson Diniz era um cara muito... E o Marcão Freire. Tinha um outro cara. Marcão, Marcão Freire. Sofreu um acidente esse cara. Tipo, tá bem agora, sei lá, mas... É, tá legal. Agora tá melhor. E o Alisson Diniz, cara, me deu muita oportunidade, cara. Eu fazia com ele direto, o Alisson Diniz. Fazendo open mic. E aí tinha um show e deu alguma merda com eles. Isso aconteceu. E daí eu... E eu trabalhando no bar, do barmer. E aí chegou o dono do coma de um jogo e falou... Será? Como é que tá teu solo? Eu falei... Ah, bom. Piada boa mesmo. Não tem 20 minutos. Mas se enrolar dá 40. Ele falou, vai fazer teu solo hoje. Aí eu fiz pra 20 pessoas. Mas não era um show meu. Era o show de outra pessoa. Aí avisaram. Não vai ter o show do Alisson hoje. Aconteceu alguma coisa que eu não lembro o que que era. Caralho. E aí colocaram eu pra fazer. Eu fiz 50 minutos, assim. Mas era... Enrolando. Tinha as piadas ruins e colocava no meio das boas. Tinha que mesclar na época. Sim. A galera talvez não saiba, mas sim. O que acontece, gente? É uma piada... Você tem piadas boas e ruins. Você colocava três ruins e uma boa. Mas três ruins e uma boa. Pra dar uma hora. Porque só boa não tinha muito tempo, não. Você ia enrolando. Tu tava nervoso pra caralho? Pra caralho. Pra caralho. Você tá no bar trabalhando, lavando copos. Os caras falam. Eu tô solo agora. Uma hora sozinho. É coisa que você faz stand-up, você sabe. Uma coisa que você faz 15 minutos, 20. É coisa que você faz uma hora sozinho. Sem ter a confiança de saber que vai encaixar tudo. Uma coisa que você faz 20 minutos do que você sabe que é assertivo. Que já tá na sequência exata, né? Ainda mais sem botar as ruins. Você botou umas piadas ruins. Você fala, eita. E eu tava programada. Aqui não vai rir, aqui, ó. Eita, tá bom. Aí o pessoal não ria. Aí você contava mais duas ruins. Você falava, agora vem a boa, hein? Opa! Pô! Todo mundo riu. Agora três ruins. Vamos lá. E aí você vai tocando. É a torrada, filho. É isso aí. Tá, mas olha só. Tu, cara... Que tu é foda no stand-up, porra. Não, fica agradecido. É uma coisa... O teu jeito, eu acho do caralho, porque eu acho... Não tô fazendo elogia por fazer, mas tu tem um mix muito bom de... Não só da encenação, do storytelling, de contar a história, de ter um punch fudido. Mas a encenação, que eu acho que é uma essência, talvez, da... Posso estar falando merda? Qualquer coisa tu me corrija, por favor. Não, tá certo. Não sei falar, ó, sou imbecil. Mas, sei lá, o pessoal, sei lá, da região do Norte e Nordeste... Tu tem o trejeito com a essência do stand-up junto, que eu acho que era uma coisa que... Posso estar falando besteira? Não, tá certo. Muitos têm o trejeito, que é um humor maravilhoso, mas, às vezes... Não que seja errado, mas que eu sinto a falta do stand-up, sabe? Uma sinergia entre os dois. Tu sabe o que acontece? Que é o seguinte, eu sou contador de história. Então, pra eu te contar uma história... Porque a coisa é você ser engraçado no meio dos amigos, né? Se o amigo te conhece. Eu falo, você tem que fazer stand-up. Faça stand-up. No meio dos amigos, isso é engraçado. Porque os amigos... Se for contar a história, porra, nós estamos aqui em quatro pessoas. Lembra aquele... Nós somos quatro amigos da vida. Lembra aquele dia que a gente foi lá no aniversário de fulano e ele caiu? Os caras, lembra, pai? Você começa a contar a história, todo mundo ri. Porque todo mundo se conhece. E eles viram a cena, sim. Agora, você contar uma história e ser engraçado pra pessoas que você não conhece, que é uma plateia que não te conhece, que nunca te viu, é mais complicado. Então, eu acho que você tem que ter o três jeito... O que acontece com o três jeito? Pra você trazer a pessoa pra tua história. Hoje o cara pediu uma piada, a gente tá fazendo show aqui no Porão Comedy. O cara falou, porra, conta aquela de Pomerode que a polícia te deu um cacete. O cara de Pomerode, só de Pomerode, veio até Blumenau pra assistir o show, queria ouvir a piada do... De Pomerode que eu tomou um cacete da polícia. Mas eu tenho que envolver tudo isso. Eu tenho que fazer você estar dentro da história. Cara, eu tava lá e fiz isso e pá e punho. E cada expressão coloca a pessoa dentro da história, entende? Porque é muito lúdico. Você contar uma história pra pessoa e ela tá aqui, tá... Agora você tem que envolver ela na história. Você precisa dar o... Chamar a atenção dela, pra no final você dar a porrada. Caralho. Por isso que tu gosta tanto de filme? Por isso que eu sou viciado em filme, em série, nos comediantes do Nordeste. Eu gosto muito disso. E o Comediante do Nordeste faz isso bem demais, né? Faz bem, faz bem. Faz muito bem, cara. Então o Comediante Incrível, que eu acho que... Eu sempre falo dele nos podcasts, que é... João Cláudio Moreno, Rossi Clay, Adamastopitaco, essa galera, Batoré. Que é a galera que o Batoré é feio e ele é feio mesmo. Cara, o Batoré é demais. As antigas. Né? Ele queria provar que ele era feio mesmo. É do caralho isso, cara. É do caralho. É realmente. É quebra estereotipo. É animal. É muito doido, cara. É muito doido. Você vê o cara por trás da história. Você imagina a história. É doido isso. Então, fazer a pessoa se conectar nesse nível, realmente, eu... Tem um cara muito bom. Vou indicar quem tá assistindo. Gessier Quirino, conhece? Não. Cara do Piauí. Gessier Quirino. Acho que é do Piauí. Rio Grande do Norte. Uma coisa assim. Eu assisto ele. Ele é um poeta. Cara, o cara tem umas histórias muito engraçadas. Que você entra na história do doido, mano. Que louco. E era um cara que eu assistia muito. Ele conta a história de um matuto que foi assistir um filme internacional legendado. Mas o cara era analfabeto. Aí ele foi no cinema assistir um filme legendado, doido. E aí, é 15 minutos de história. Então, ele nojou, Soares. Cara. O cara começa a contar. Aí o matuto foi lá, analfabeto, e ele começa... E aí, ele entrega pra plateia a visão do caba assistindo um filme legendado. Sem saber ler. E ele conta da versão dele. E você entra na história, daqui a pouco você tá rindo pra caralho. Aí ele fala... Aí o mocinho chegou pro bandido e falou... Sequelar, 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 sequelar. E o cara falou... Sequelar, sequelar, sequelar. Um caralho. Corri vai, bicho. E ele conta a história do filme inteiro, em 15 minutos, que você tá rindo e entenda o filme. Que é um enredo da história. Sim. É muito doido. É você transmitir uma história no enredo que faça as pessoas se conectarem, entende? Sim, mas se eu entendi o que tu tá falando, além de ele não... Uma forma de tu entender era simplesmente tu ler a legenda, certo? Sim. Ele tava não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele transformou a falta de necessidade da legenda em gestos e mesmo assim tu entendeu a porra do filme. Você entendeu o filme todinho. Ele mudou a equação. Ele falou assim... Exatamente. Em gestos e em expressões faciais tu entendeu o filme sem precisar da legenda. Exatamente. É igual você... Puta que louco. Me deu um nó na... Me deu uma tela azul no Windows aqui que... Caralho. Dá um nó na cabeça. De você parar pra pensar que... É igual você pegar a linguagem de surdo e mudo. É você pegar o clown. Sim. Chaplin. Mr. Bean. Os caras não falam nada, mas você tá entendendo tudo o que tá acontecendo. Você tá entendendo. Que animão. É muito doido. Você tem que envolver isso muito na comédia. Eu não sou o cara que eu estudo comédia. Muitos comediatores falam... Ah, eu estudo comédia. Ah, mas é que assim, vamos lá. Talvez... Talvez tu esteja dizendo isso, mas é porque tu não... O teu conceito de estudar é ir lá ler ou analisar tecnicamente o negócio. Mas não quer dizer que talvez tu consumir isso que tu acabou de falar é um estudo. Não, exato. Mas é que assim, ó. A partir do momento que eu vejo comediata aplaudindo televisão, pra mim já não dá bom. Comediante aplaudindo televisão? Como assim? Eu tava na casa dos amigos meus, sexto comediato assistindo um clipe lá de música e os caras pararam a bater palma. É um gênio! Meu Deus, que cara gênio! Acho que você aplaudir a TV já passa do limite, sabe? Ah, entendi. Sexto comediato tá assistindo um especial de comédia, você dá pausa pra aplaudir... Eu acho que pra mim aí já passa do limite, entendeu? Eu já vi muito isso. Os caras falam, não, porque eu estudo comédia, porque eu entendo a comédia. Aí o cara conhece Dave Chappelle. Ah, porque Dave Chappelle é o máximo. Não tô desmerecendo Dave Chappelle. Aí eu conheço... Ah, o show do... Fala um comediato, foda aí. O Woody Gervais. Louis C.K. Louis C.K. Esses americanos. Mas não conheço o que tem no Brasil. Concordo pra caralho. Porque eu vim, assim... Eu comecei a fazer stand-up, mas na verdade porque eu estudava... Estudava. Eu acompanhava o stand-up americano. Mas isso é uma coisa que eu falei bastante na época. Eu falei, cara... Tem comediante brasileiro bom pra caralho. A cultura é diferente. E também, assim... Se hoje existe um modelo... Tu faz muito do que o stand-up americano talvez já fazia antes. Mas existe um tempo. Existe um tipo de humor. Os caras fazem humor há quanto tempo? Mas não quer dizer que é melhor. Não quer dizer que é bom. Não quer dizer que é melhor. Quer dizer que aqui dentro tem... Cara, é cultura. É muito diferente. É muito diferente. E o Brasil é muito grande. O Estados Unidos é muito grande. Mas daí eu acho que... Esses caras que falam que estudam comédia, eles precisam primeiro conhecer a comédia do Brasil. Boa. Conheço o teu primeiro. Mas depois você ia... Ah, não sei o quê. Mas hoje é tudo muito lúdico, cara. É tudo muito superficial, entendeu? A internet suga muito. Tu acha? Muito. Você veja, eu produzo um texto por semana. Eu coloco um vídeo no YouTube por semana. Caralho. O vídeo que eu coloco no YouTube, eu não conto mais a piada. Eu tenho que produzir um sucesso por semana. O cantor, ele faz uma música, roda a música durante um ano. É. Faz a música do trabalho e tal. Eu não posso contar a mesma piada, tu te show. Meu, o teu negócio é timing e é temporal. Ele serve por um momento e ele deixa de existir. Ele some. É verdade. A galera viu no show. Você vê o vídeo duas vezes. Você fala, porra, a primeira vez você ri pra caralho, a segunda vez você ri mais ou menos. Se eu vinha no show e contar, eu falo, ah, se eu vim na internet. O tanto que tem que produzir é muito, cara. Cara, eu não tinha parado pra pensar. É muito rápido. Eu não posso contar as piadas que tem no YouTube e aqui no show que eu fiz hoje. Eu tenho que ter coisa nova. Eu tenho que ter coisa nova pra contar, pra estar no YouTube semana que vem. É rápido. Consome rápido. É o material que você joga fora. Cara, como é que é a tua rotina pra criar texto? É viver, cara. Viver. A pandemia forte que é, tu não consegue viver fora de casa, né? Você vive limitado, né? Você tem que estar criando coisa. Eu gosto muito de série, que eu falei, filme, essas coisas. O que que tu curte? Assim, ó, filme. Filme mais animal que tu, sei lá, uma lista de filmes que tu mais curtiu na tua vida. Cara, eu gosto muito Onde os Fracos Não Tem Vez. Já assistiu? Quem são os atores? Os atores? Cara, tem o Anthony Bardem. Sei quem é. Onde os fracos não tem vez. Eu sei. Se ele tem uma cara de assustador, de estuprador. Se ele tivesse uma van... Bicho foda. Onde os fracos... Eu sei qual filme que tu tá falando. Eu não vi. Eu sei qual filme. Onde os fracos não tem vez. Eu gosto muito de filme biográfico. Eu gosto muito de filme baseado em fases reais. Assisti o filme do Tim Maia, achei incrível. O James Brown. Achei do Queen. Então eu gosto muito de filme biográfico. Cara, que... E isso é uma coisa... Eu preciso que tu conte. Principalmente porque eles estão aqui e eles não ouviram. E eu achei do caralho isso. Tipo assim... Tu gosta de ler biografia. Quando tu contou ali a história do que tu leu do... E que tu achou o livro na porra de um sebo... É, tem duas livros que eu assisti. Frank Sinatra e Johnny Cash. Sou muito fã de Johnny Cash. E tu curte o som do... Johnny Cash, Johnny Cash. Eu gosto de Johnny Cash maior que o Elvis. O pessoal até arruma um briga por causa disso. Ah, pau no cu deles. Não, é o Johnny Cash. Johnny Cash é incrível. Porra. É que assim, eu vou explicar real pra você. Que existe o lado A e o lado B. Em qualquer profissão que você for, você vai ver isso. Na TV, na comédia, na música. Eu sou muito fã de Fórmula 1. Então, aonde eu vou, eu tenho tendência a gostar dos caras que não é da mídia. Que não é o bonzinho. Por exemplo. A música, eu gosto do Cash. Não gosto do Elvis. Eu gosto muito de Fórmula 1. Eu tenho um simulador de Fórmula 1 em casa. Eu tenho TV, videogame. Eu jogo Fórmula 1 no One's League de Fórmula 1. Eu não gosto do Senna. Mas eu gosto do Piquet. Ah. Isso eu arrumo um brigo onde eu vou. Era da treta. É a coisa mais fácil, meu amigo. Claro. Se eu falo, Piquet era melhor que Senna. Meu Deus. Fudeu. Então, tipo, eu tenho meus amigos. A gente joga Fórmula 1 e tal, online. O dia que eu tô em casa, a gente liga lá. Cada um tem seu volante, suas coisas e joga online. Então. Eu sou o cara, eu gosto do Piquet. Entende? Os caras gostam do Senna. Mas o que te motivou a gostar do Piquet? Talvez porque todo mundo amava o Senna. Não é que eu acho o Piquet verdadeiro. Ah. Eu não tô falando que o Senna não era verdadeiro. Sim. Mas o Piquet metia lenha, tipo, foda-se. O Piquet, foda-se. Não tinha quarta giro. Ele dane-se. Exatamente, eu falo. O Senna era o cara, o herói do Brasil. E não é. Eu não tô falando que o Senna era ruim, pelo amor de Deus. Sim. Os números mostram isso. Sim, sim, sim. Eu tô falando que não é a preferência. Então, tipo, o Nelson Piquet, ele é um cara verdadeiro. Era o cara que bebia. Que mostra nos vídeos que eu assisti na reportagem. A puta é a... Ai, o Piquet se dedica esse prêmio pra quem? Chegava pro Senna. Esse prêmio é pra quem, Senna? Ah, pros todos os brasileiros e tal. Pro Brasil. O Senna fazia o cara do Brasil. Piquet, esse prêmio é pra quem? Pra mim. Eu que corri. Eu que tava me matando dentro do carro. Porque realmente, na época do Senna, Piquet, os caras morriam. Aham. Dois, três pilotos por temporada. Morria. Sim. Então, tipo, e o Piquet, o cara corria por causa de dinheiro. O Piquet morava na Europa. Pelo que eu conheço um pouco da história. Então, o Piquet é um cara muito... Ele. Verdadeiro. Verdadeiro. Isso que eu acho que hoje muito tem na rede social e na mídia, por isso que a gente tá no Big Brother 21, que a gente fala assim, ah, a Jojo Todinho, votei a Jojo Todinho pra ela ganhar, porque ela é sincera. Eu gosto de pessoas sinceras. Quem gosta de sinceridade aqui? Tu gosta? Cara, é. Até certo o ponto. Entende? Só que o não, hoje, a sinceridade, ela te ofende, ofende pessoas. Se você falar um não, se você fosse... Mas você quer ver a sinceridade nas pessoas. Isso. O Piquet era um cara sincero. O Junicast era um cara sincero. Cara, tem muita gente assim que a sinceridade dele... O Tim Maia era um cara sincero. Replicado na atualidade, é o cara que não é cancelável, vamos dizer. Exato. Porque ele é daquele jeito. O Cazuz era um cara sincero. Renato Rumi. Puta, faz um puta sentido. É verdade. O cara fala, cara, eu não quero... Hoje, se eu falar pra você, vamos lá em casa, hoje, assar um churrasco, fazer uma carinha, e você não tá afim de ir, o que você me fala? Porra, será? Não dá, porque minha mulher passou mal, eu tô ruim da garganta, tô cansado, não vou conseguir hoje, minha mãe adoeceu. É tudo mentira. Por quê? Porque se ele, você falar, não, eu não vou, me magoa. Eu, assim, ó, só me defendendo, graças a Deus, eu sou um filho da puta, porque isso, isso, eu já fui um dia, hoje eu sou a pessoa, assim, ó, isso é uma paz de espírito. Do caralho, não é? Tu não se importar. Eu tenho meus amigos, eles falam, cara, eles não me chamam, ah, não sei o quê. Eu falo, cara, se eu não quero ir, eu não vou, assim como se eu tô em casa, minha mulher fica puta da cara, porque se eu tô com sono, eu vou dormir, foda-se. Deixo as pessoas lá em casa e falo, dane-se. Mas não vai bem. É maravilhoso. O não se importar, eu tô esperando o dia que eu chegar, isso não é piada, de verdade, não me importar a ponto de botar o tênis de tiozão aí pros eventos, porque, cara, é libertador, o envelhecer dessa forma é libertador, tu não se importar. Pra caralho, você tá cagando pro que tá acontecendo. Cara, você não foi dentro das pessoas, mas, isso que eu tô falando, eu sempre gostei do lado B da coisa. Que massa. O lado B é massa. Você não conhece a história do cara. Cara, se você for pegar, tu sempre tem os bons, tem os caras maus. Eu ouvi uma frase muito boa esses dias. Enquanto você escutar sempre a história do chapéuzinho vermelho, sempre o lado dela, o lobo vai ser sempre o mau. Perfeito. Você nunca ouviu o lado do lobo? Sim, toda moeda tem dois lados, né? É a mesma coisa que eu digo... Tem uma frase do filme do Batman, da trilogia do Christopher Nolan, que eu uso o mesmo exemplo pro Senna. Que no Batman ele diz assim, como é que é? Ou tu morre um herói, ou tu vive tempo suficiente pra se tornar o vilão. Que é a realidade que a gente tem hoje. Se o Senna talvez não tivesse morrido, ele teria sido cancelado, eu diria. Tipo assim, posso estar sendo... Não dá pra você falar isso, que vão ler aqui nos comentários as viúvas do Senna. Quer dizer, tomara que não sobe pra ti, mas pra nós, foda-se também. Não, mas é que as viúvas do Senna, tem um pacífico do grupo. Vão no Senna, vai na bolha do Senna, pá! Não, as viúvas, tem as viúvas do Senna. Ah, sim, porque é um monte. Tem uns grupos chamados de viúva, que é... Os caras acham que o Senna ia estar correndo até hoje. Não é, porque tem uns grupos que eu participo, aí os caras mandam carro, como seria o carro do Senna hoje, que tem o carro do Senna hoje, ele ia ser oito vezes campeão. Poderia ser, cara. Mas, aconteceu uma fatalidade, o cara veio a falecer. Era incrível, era, os números mostram. Só que nós temos um cara que é tricampeão, que ninguém fala. O Senna também era tricampeão, o Piquet era tricampeão. Aí você pega as injustiças que tem. Fernando Meligene, o brasileiro, é o seguinte, vou explicar o que o brasileiro, ele não gosta do esporte. Quero. Quero. O brasileiro, ele não gosta do esporte, ele torce pela pessoa. Eu gosto do esporte, eu gosto de Fórmula 1. Esporte que eu gosto. Eu gosto do esporte. Eu assisto Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Eu gosto do esporte, eu não torço pela pessoa. Claro que é legal ter um brasileiro, mas ninguém marcha de Fórmula 1 porque não tem brasileiro. Alguém assiste tênis? Sim, eu acompanho tênis. Acompanho tênis. Mas todo mundo acompanhava, quando tinha o Guga. Ah, sim. O UFC. Anderson Silva. Todos os bares tinham UFC. Anderson Silva, moendo. Anderson Silva era a vida, era isso. Porque todas as categorias tinham um brasileiro campeão. Aham. Entende? Boxe. Alguém assiste boxe hoje? Não. Quando o compor era campeão, todo mundo, ah, boxe, é isso aí, boxe, o quê? Acabou. Cara. Os caras gostam da pessoa, eles não gostam do esporte. Você entende? Isso no Brasil é muito doido. A pessoa gosta da pessoa, eu não gosto do esporte, eu gosto do esporte. Cara, então, é complexo pra caralho isso, assim, além da... Obrigado, Zurek. O... O... O com... Cara, alguns episódios a gente gravou, pra ter ideia. A gente que mora aqui em Blumenau, do esporte. Uma guria, campeã mundial de jiu-jitsu. Mora aqui em Blumenau. Sim. Atual campeã mundial, ninguém sabe quem é. Então. Tem um moleque, que gravou um episódio com a gente, eu falo nele direto. Esse moleque surfou com o Kelly Slater, surfou Pipeline, surfou Nazaré, a maior onda do mundo. Portugal. Nasceu cego. 100% cego. O moleque, assim, ó, mora em Floripa. O livro dele é inglês, no Brasil ninguém sabe o que ele é. O Brasil gosta da pessoa. Mas, tipo, então, mesmo assim, eles têm que ter algum apelo, mas, assim, não é o apoio pelo esporte, não é. Realmente, a mídia tem que dar visibilidade pra daí a galera gostar. Exato, porque, tipo, se esse amigo seu que é aquele... A moça do jiu-jitsu, se esse cara do surf, se tiver um, a galera vai junto. Mas se não tiver um que puxe, a galera tá cagando. É? É que é difícil você ir atrás de uma história. É difícil você querer saber o que acontece. Ainda mais hoje no dia das redes sociais, da mídia, julgar, 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 julgar. E o resto folda, assim, entendeu? Por isso que eu cago pro resto. O meu público é velho. A galera da mídia dá 35 mais. A galera que tá cagando. Tem seu emprego, sua família, seus filhos. Vem no bar, um baldinho de cerveja, uma garrafa de pinga e come, vai dormir. É isso. Tu pensa nisso, no envelhecimento, por exemplo, do teu público junto contigo? Agora, como negócio, como humor? Tipo assim, se tu vai mudar isso, se tu mira pessoas mais novas, isso existe? Eu não miro porque eu quero trabalhar até os 50, eu tenho 34. Eu tenho 16 anos pra trabalhar. Ah. 16 anos eu quero trabalhar. 16 anos eu quero guardar um dinheiro. O que eu guardar um dinheirinho, se eu conseguir até os 50 anos, eu vou comprar uma... Eu já tenho uma chacrinha, onde será? Eu vou pra lá e foda-se. Não quero ficar com 50 anos de idade pegando ônibus. Cara, eu tenho curiosidade, assim, se hoje aparece um cara, sei lá, fudido da vida, querendo uma oportunidade ou querendo uma dica, tipo, o que que tu fala pra um louco desse? Ah, vai e faz, cara. Assim, eu te pergunto por quê? Vou te dar a minha opinião, um negócio que eu não... Assim, de novo, suposição, não manjo bosta nenhuma, mas... Porque política é uma coisa que a galera fala e eu não entendo, mas eu tenho minhas opiniões. Eu falo, cara, a galera que é do lado empresário, sou libertário, porque não sei o quê, porque meritocracia e a porra, e tu tem toda a tua origem. Eu falo, cara, pô, beleza, meritocracia, tu mereceu porque tu batalhou pra caralho. Mas, porra, a galera não tem nem o básico pra jogar o jogo, né? E, tipo assim, se aparece um louco, assim, tipo, chegasse hoje e falo, cara, ó, tô fudido, tô trabalhando hoje que nem garçom, como se... É, não tô criticando a profissão do garçom, mas... O que que tu diz pra um cara desse? Foda, desculpa a pergunta. O que que você quer? O que que você quer? Você tem que ver muito o que que você quer da tua vida. Tu tem que ver muito o que que tu quer da tua vida. Entende? Porque quando você quer alguma coisa, você tem que estar disposto a fazer. Quando eu saí de casa, com 18 anos, eu tava disposto. A coragem que eu tive naquela época, eu não tenho hoje. Em sair de casa e morar com um bando de gente desconhecida e tal, eu tava disposto. Eu sabia que eu ia me fuder, mas não sabia que eu ia me fuder tanto. Quando você pensa em se fuder... Pode falar a palavra aqui? Mas por favor. Quando você pensa em se fuder, você pensa, me fuder um pouco. Não, aí você se foda bastante, aí vem mais fodeção. Sim, mas tu queria algo a mais. O se fuder era, tipo assim, tu pesava toda hora. Mas é isso que eu pergunto pros caras. O quanto você quer? O quanto você quer tal coisa. O quanto você quer? É o quanto você quer. Cara, você quer ter um carro, um Gol, Celta, um Honda Civic, uma BMW. O quanto você quer isso? O quanto você vai estar disposto a se fuder por isso. Você vai ter que ralar o cu na alça, o ostrafi. Ralar o cu no asfalto. A gente que é pobre, que vem da bosta, você vai comer merda e vai ter... Você quer, você vai ter que ir atrás. Vai ter que trabalhar, tem que se esforçar, vai ter que engolir sapo. Você vai ter que comer merda e você vai conseguir, aí é o incógnita. Você vai conseguir? Não sei. Então, mas a tua linha de pensamento eu acho animal. Por quê? Tu culpava o ambiente? Tu culpava os outros? Não, às vezes sim, mas às vezes sim. Ok, é impossível porque é um processo de... É um processo. Assim, você pode aceitar o que aconteceu com a tua vida, você pode ver o que tem controle, o que não tem controle e falar, Beleza, eu posso fazer isso ou posso simplesmente me fuder e não fazer nada? Sim. Cara, é o quanto você quer. Eu, 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 assim ó, vocês não conhecem a história, eu vi ali os episódios e eu acho do caralho. Eu valorizo demais quem, tipo, sai, faz acontecer, se fode o quanto tu se fudeu e, tipo... E, cara, e atinge o sucesso, eu acho que tu ainda vai atingir muito mais, mas eu acho muito... Porque eu acho que tu é um puta de um exemplo. Mas eu... Mas, tá, desculpa, pode falar. Não, pode falar, desculpa. Não, eu ia falar um monte de merda. Não, é que assim, as pessoas me falam muito, cara, eu queria fazer igual você. Põe, faça. Com responsabilidade, mas faça. Eu errei muito, cara. Mas o erro é maravilhoso, né? Eu errei muito. Assim, dói pra caralho. Entendi. Mas o erro é um exemplo bem chulo, mas tu tava falando ali sobre o, sei lá, sobre o como participou do Faustão, aí que a gente tava trocando aquela ideia. Cara, tu poderia ter pegado aquela merda, aquela derrota e interpretado de uma forma completamente, ó, desmotivadora e... Digo, é que hoje... Hoje não. Quanto é que você tem, né? 22. 22. Você? 35. 4. É, 34 da minha idade. Você tá com quantos? 35. 5. Ser com 22 anos. Não era pra esse moleque com 22 anos. O que você queria ser com 22 anos? Cara, eu não sabia o que eu queria. Eu era um imbecil. Eu era um imbecil. Eu também era. A gente não tem plano nessa idade. Eu queria comer gente com essa idade. Queria ter dinheiro pra ir pra balada, fechar a balada, botar pra fuder, não sei o quê. Hoje eu converso com um amigo meu que tem 22, 23 anos. Será? Eu tenho 34, cara. Vamos pra balada, fechar a balada. Só que eu falei, não, mano. Meu plano eu tinha comprado em casa. Os planos mudam. Nessa idade você não tem plano com 22. Você quer que se foda. Você quer moer, quer torar o pau. Entende? Esse bicho é a única exceção. Não dá pra... Não, ok. Existem exceções. Pessoas centradas. Eu era um... Foda-se. Então com 22 anos... Porra, pra mim, tipo assim, cara... É que... Pra quem não tem nada, o pouco é muita coisa. Então, pra mim já era muito bom no que eu tava fazendo. Então, carteira assinada. Cara, então vale. Eu tinha uma veia pra comer. Era casado com uma veia. Hoje... Sim, eu ouvi. O que a galera faz hoje em dia é... No nosso ramo de comédia, eles pulam etapas. Esse é o problema. Pular etapas. Como assim? Você perguntou? Pular etapas. Por exemplo, hoje o cara, ele já quer ser famoso no quarto tempo. Ah, entendi. Ele fez quatro chozinhas do primeiro ramo que ele quer ser estourado. Quer ter um vídeo no YouTube, um canal, um Instagram, quer lacrar. Eu quero ser famoso. O problema é esse. Não entende o processo. Você pula etapas. Você pula etapas. Aham. Você não vai... Não vai criar casca, raiz. Eu tava assistindo a entrevista hoje do Rubinho no canal do Rafinha, do Rubinho Barrichello. Hoje eu chego os caras e pagam pro cara correr na Fórmula 1. Acontece muito isso. O cara pula todas as etapas, mano. Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, pra chegar na Fórmula 1. Você pula as etapas. Você não sabe consertar um carro. Você não sabe alinhar um carro com uma mecânica. Você não tem... É igual a comédia. Você não fez show ruim. Você abre o show dos amiguinhos. Você abre o show do Quatro Amigos, que é o sonho da molecada. Que o Quatro Amigos vai estar incrível, que é um teatro pra mil pessoas. Você abre o show do Quatro Amigos. Tem quatro câmeras gravando. Você pega o vídeo, põe na internet e quer bombar. Você tem 10 minutos de texto. Fez cinco. Tu não tem mais nada. Aí os caras do Quatro Amigos acham teu vídeo bom. Ganham os likes. E depois? E aí? É verdade. Você só tem aquilo. É que o processo te molda pra tu ser um cara melhor. Exatamente. Exatamente. Tem comediantes incríveis que começou junto comigo na comédia. Que os caras não tem canal no YouTube. Não tem um canal... Não existe canal no YouTube. Que eles não tem Instagram ou bar. Mas os caras são foda. Foda. Isso que nós fazemos hoje aqui é superficial, velho. Essa comédia que nós fazemos hoje. Porque é descartável. Grava vídeo. Solta vídeo. Grava vídeo. Solta vídeo. E tu não usa mais aquelas piadas. Antigamente, nós fazíamos um clássico. Porrada. Porque nós vinha... Nós quatro aqui fazemos um show. Cara, 20 minutos. Cada um era 20 minutos de porrada. É a tua melhor piada, porra. Caralho. Que ninguém tinha ouvido na internet. Hoje eu, Afonso, essa turma, a Abertura. Todo mundo posta vídeo sempre. Não é o mesmo vídeo. Eu quero... Você entenda o seguinte. Qualquer um de nós que posta vídeo sempre. Se nós pegar um texto de 15 minutos. E nós rodar um ano com aquele texto de 15 minutos. Ele vira meia hora. De tanto que você vai arrumando o texto. E ele fica uma porrada. Um texto que eu gravo de 15 minutos é só aquilo. É só aquilo. Acabou. Ele não rende mais. Ele não vai abranger mais. Entende? Tipo, porque é muito reciclado. É muito reciclável hoje. Você vai soltando piada. E aí, tipo, a galera que posta sempre. Tipo eu, Afonso. Tiago Ventura. Di Lopes. Rabin. Os meninos que... A Laurinho Júnior. Essa galera que vai postando sempre. É reciclável. Eu falo, ah, você pensa pra entender a piada é boa. E você solta. Fala, ah. A gente tava conversando com Afonso sobre isso. Ele falou, pois é, será? Tá aquela piada. Foi, soltou. Porra. Aí depois você solta a piada. Você fala, porque um monte de ideia é boa pra contar. Aham. Já era. Pô, mas já foi. Não dá pra você contar a piada de volta. É. Caralho. Puta, esse processo criativo é... Tem que estar criando sempre. Todo dia. Todo dia é uma batalha. Só que ao mesmo tempo... Puta, é uma adaptação. Tu entende do quão... Tem limite? Não pode ter. Imagina. Nem pode ter, né? Se tiver limite, nós estamos fodidos. É. Mas isso que tu falou do processo de... Que tu passou e de valorizar é aquilo que eu... Que a gente vê, assim... Te pergunto agora, eu acho que é sobre esse quesito. Porque hoje tu, sei lá, tu é pai. A tua percepção de educação, baseado no como era. Por quê? Porque tu viveu na merda, certo? Tipo, não tô exagerando em dizer assim de que porra... E é um negócio que, cara, eu não tenho a mínima noção porque eu tive uma vida, tipo... Boa, eu não vivi mal. Dentro da minha vivência, eu tive uma noção de, cara, minha vida melhorou, mas eu tive que batalhar por isso. Talvez a minha sensação de crescimento seja proporcional à tua. Não sei se faz sentido. Não tô querendo ser porra de me mostrar. Mas é porque eu não tive a vivência. Mas eu tive que crescer e batalhar. E, porra, eu fico pensando nisso. Cara, como é que eu vou criar meus filhos, velho? Como é que... É a mesma coisa o comediante que já quer estourar do dia pra noite. Porque, às vezes, ele tem condições de alguém subsidiar ele pra estourar do dia pra noite. Mas isso não vai sustentar no longo prazo. Como... É foda. Desculpa, eu não sei se ficou clara a minha pergunta. Ficou. Eu como pai, cara... Eu tenho um erro agora como pai... Que a maioria dos pais da minha idade tem, tá tendo, tá acontecendo. É que eu vou dar pro meu filho o que eu nunca tive. Isso é um erro. Não é? Isso é um erro, cara. É um erro. É, mas talvez a minha dúvida, que talvez seja a tua, que era assim... O como... Entende? A minha fundamentação foi assim... Eu tive uma vida diferente da tua, mas talvez a percepção de conquista tenha sido muito próxima. Então, tu talvez possa replicar isso pra tua filha e falar assim... Ela vai ter uma condição melhor. Mas ela vai aprender essas etapas de conquista de uma forma... Não igual a tua. Ela não vai sofrer igual. Sim. Mas ela também não vai ter a mesma... Assim, não vai simplesmente ganhar as coisas. O processo de conquista... É, de conquista. Eu não sei. Cara, eu não tenho filho. É difícil eu dizer. Eu tô supondo. Pra mim é um negócio muito complicado. Porque, por exemplo, eu pego minha filha a cada 15 dias. Ela mora com a mãe dela. Foi do meu segundo casamento. Mas... E daí, quando você é pai... E o teu filho namora com você... Então, automaticamente, quando ele vai pra tua casa... Tu quer que seja o Fantástico Mundo de Bob, né? É. Na criança. Então, você fala... Caralho, vai ser o Fantástico Mundo de Bob aqui. Então, o que ela quiser, eu vou tentar fazer. Então, você... Faz sentido pra caralho. É. Tu quer que seja a melhor experiência possível. Então, tipo... Rapaz, ela tá um pouco... Tá certo. Mas, claro, que eu dou aquelas... Chunchadas. Sim, mas não. Eu te entendi. É diferente. Minha filha, ela tem 5 anos. Ela fala... Pai, por que você fuma? Eu falo... Porque eu tenho dinheiro. Mas fumar faz mal. Eu falo, tudo bem. Quando você tiver dinheiro e trabalhar e seguir sua vida, você pode vir falar alguma coisa pra mim. Então, eu tento podar de algum jeito, entendeu? Mas, pra mim, eu fico um pouco na defensiva, porque eu não tenho muito o que falar. Eu não sou o exemplo pra ela que ela vai ter como pai. A minha ex-esposa é casada e... Então, o cara... O cara que mora com ela é... Minha filha chamada de pai. Eu acho isso do caralho, porque, né? É o... Tu tá pensando nela. É a figura do pai que ela tem. Tu tá pensando nela. Eu até agradeço. Eu sou o cara legal, né? O cara do sorvete. Não, tá mesmo no shopping. Eu sou o cara legal. Então, é isso. Pra mim, não tem o que falar, tipo... Eu quero muito que o outro trate ela bem. Exato. Eu sou, tipo, o marido traído, né? Sabe o marido corno traído que aceita? Sou eu. Eu fico só... Tá bom. Fica comigo. Eu também amo você. Eu sou esse cara. É isso. Cara, será... Tipo... Como é que a... Puta, pode ser um assunto que talvez tu ache chato, mas... Saúde. Assim, uma percepção de... Sei lá, de qualidade de vida. Qualidade de vida. Eu tenho curiosidade disso. Então, é isso que é complexo, assim. Tipo, porque, pô, tu é um cara que... Beleza, tu tem 34 anos. Eu tenho curiosidade de perguntar por quê. Porque tu, porra... Tu viveu numa situação extrema, fudida. Começou a, tipo, fazer sucesso por mérito fudido teu. Por todas essas batalhas que tu venceu. Só que, assim, tipo... Porra, ter ritmo de comediante é foda. Poxa, questão de saúde, cara... Alimentação, exercício, essas coisas. Tu tem essa pira ou não? Não, não. Eu quero comer, beber... Porque, cara, tu não é um cara gordo. Tu é o cara informa. Mas eu quero... É que eu cago muito. Ah, tá. Não, mas não precisa falar sobre isso. Tu falou sobre isso. Eu já ouvi. Não precisa falar sobre isso. Então, assim, ó. Eu quero muito... Cara, eu gosto de comer e beber bem. Nada contra os fitness. Faz tua academia, tuas coisas. Eu gosto de comer, beber. Comer, eu tenho vontade de comer. Eu quero comer pizza hoje. Eu vou comer pizza hoje. Eu quero tomar cachaça hoje. Eu vou tomar cachaça hoje. Não passar vontade, nega. É não passar vontade. Claro, sem exagerar. Porque não pode fazer mais piada de gordo. Ah, eu sou gordo. Porque eu sou com 15 Burger King no almoço. Por isso que você é gordo, Norgina. Mas se eu ficar gordo também, não tem problema nenhum com isso, não. Eu acho que tu tem que ser feliz no teu... No teu quadrado. Se sente bem. Beleza. Não ache ruim dos outros fazer piada. Cara, tu é um ser humano excepcional. De verdade. Tu é mais um Zé Ruela aí no meio do mundo. Não, cara. Tu não é. Tu não é. De verdade. De coração, assim, tipo, eu... Eu tô feliz pra caralho. Eu fico feliz por você gostar de mim. Há poucas pessoas gostam de mim. Não, pra caralho. Eu tô... Cara, tu não tem... É poucos. Não, cara. Fala, cara. Viu o show dela. A galera da... Não, a galera da mídia gosta pouco de mim. A galera da mídia de podcast, essas coisas. E comédia. Poucos gostam. A plateia é incrível. É poucos. Obrigado. Gosto de mim. Não, cara. Mas, assim, esses bichos... Cara, eles viram, assim, ó. Tipo, quando... Pô, o Irineu, o Turek, o Danilo, tipo, porra. Tô feliz pra caralho. Olha o espaço que os caras cederam. E quando eles falaram que tu vinha aqui, tipo, pô. Cara, a gente gravou um episódio. Eu falei, cara, não sei o que eu preciso fazer. Eu enchi o saco do Irineu. Enchi o saco pra caralho. Eu falei, cara, se tu puder falar... Será? Pra gente poder gravar, eu vou ficar feliz pra caralho. Porque, assim... Porra. Tem uma galera que tu vive do YouTube, tu vive do show de stand-up, tu vive de várias coisas. A gente abriu esse negócio e eu, cara, sou super sincero em dizer assim, tipo... Óbvio, se isso aqui der dinheiro, maravilha, eu nunca vou criticar e, no fim, eu acho que é uma coisa excepcional. Mas, cara, a saúde mental e a qualidade de vida é mais barata do que pagar a terapia. Total. Poder parar aqui e trocar ideia e conhecer um pouquinho sobre a tua história. Tipo, cara, eu já conheci sobre outros podcasts, mas... Sabe, tipo, poder tá criando essa conexão de trocar... Aqui tá muito mais à vontade, cara. Ou você vê, aqui eu tô muito mais à vontade. Sei que eu tava nos outros, porque aqui nós estamos falando tanta coisa avulso. E a conversa que a gente tava lá fora. Eu tava fumando lá fora, a gente tava conversando. E tava muito... É legal, cara, que é um bate-papo legal. Que eu não tô preso. Que em muitos lugares você vai pra dar ibope pros caras, entende? Aqui nós estamos trocando ideia na boa, na maciota. Cara, pô... É bom. Eu juro e eles estão juntos, porque eles acreditam no projeto, porque é o que a gente fez. Falei, cara, dinheiro é consequência nisso. Graças a Deus as coisas deram certo. Não, eu sei, mas... A gente também quer, mas... Assim, ó... Super sincero. Graças a Deus os... Tem uma corretora de seguros, a gente investe em empresas de tecnologia. Ganha dinheiro, né? Sim, dá dinheiro. Dá dinheiro, dá dinheiro. Já me fudi muito. Você não importa quem ganha dinheiro. Já me fudi muito. Você não importa quem ganha dinheiro. Já fui aquele... Você tem camisa de quem ganha dinheiro. Não mudei assunto, não. Não, eu ganho. Isso é camisa de quem ganha dinheiro. Eu ganho, ganho bem. Já viu tanto de botão dessa camisa aqui, menino? A menina em botão tem, do menino também não. Ganho, mas já fui o cara que fumava, que eu tinha que pegar dinheiro escondido. Eu chegava a virar sofá da minha mãe pra me pagar a moeda pra comprar cigarro. Nunca fumou bituca da rua? Fumava pra caralho. Mas bituca da rua, já fumou bituca? Já, já fumei. Fumei pra caralho. Já fudeu. Bituca da rua, já catou a bituca? Só pra contar merda aqui, nós estamos cancelados. Você já catou a bituca da rua? Já, já cantei. Aquela bituca que é grande. Não. Mas já olhei, assim, as que dá aquela sobrevida. Você já pegou a bituca da rua? LM. Fumei de LM. Pegou da rua? Sim. Meia bitucona assim? Não, não tinha, era menos. Era menos? Era menos. Entendeu? Não. É um vicião. É isso, filho? Ah, eu tenho coitado do coitado que é viciado, craque. Tem a do fumante, porra. Você vê o cara do chão assim, com o isquerinho na mão? Talvez ele só quer o LM. Talvez ele só quer o LM, metadinho. Não, eu fumava, isso eu falo, cara, eu fumava pra caralho. Eu não fumo hoje, porque eu não tenho controle. Eu sei que eu não consigo, assim, tipo, tem... O Hilário no passado, agora, pera um, mas, tipo assim, sabe aquele cara que consegue chegar numa festa, depois de um período fumar dois, três cigarros? Eu não. Eu não. Eu, assim, ó, se era pra sair, era duas carteiras frouxo. Não, mas se é pra brincar, vamos brincar, né? Eu não tinha essa de, ah, vou fumar um cigarrinho por... Cara, não tem graça. Era pra ficar, assim, enquanto a gente ia estar conversando, ia ter fumado duas carteiras frouxo. Cara, mas se é pra brincar, vamos brincar. Se é pra fumar, vamos fumar. Minha mãe detesta cigarro, minha mãe detesta álcool, minha mãe. Ela detesta essas coisas que eu faço. Mas aí, daí eu falo, e aí, mãe? Quem comprou essa geradeira frostfire pra senhora? Que era frostfire, ela falou frostfire. Eu falei, eu queria tanta geradeira que tu não faz dinheiro. Eu falei, qual que é a que tu não faz dinheiro? Que é aquela que não faz dinheiro, sabe? Qual que é? Ela falou, frostfire. Eu vi a propaganda, eu falei, você quer frostfire? Vem do caralho, tatatatata. Cara, será? Tu não tem noção, assim, de verdade. Cara, tu não tem noção do... Só o que eu quis dizer, que daí eu vou me perdendo com a história, é que, graças a Deus, tipo, eu vivo bem hoje pra caralho. Vivo e eu não, assim, não tenho medo de dizer que eu me fudi pra caralho pra chegar onde eu cheguei. Eu não tinha essa vida. Tenho uma vida boa. E foda-se, se não faz parte, gosto. Mas a beleza do podcast, ela foi criada com o propósito inicial de falar, cara, a câmera tá aqui, se o público gostar, gostou, foda-se. O objetivo, cara, de coração, era assim, o convidado pegar e falar assim... Obrigado pelo convite. Era tu pegar e falar assim, cara, eu fui ali e troquei uma ideia, que tu gostou de conversar com a gente. Não pro público, não é pro público. A coisa que eu nunca tinha falado foi de Fórmula 1 e Nelson Piquet. Animal, velho. Não, nunca tinha falado isso em podcast. Manhã tá cancelado. Gente, o Senna era incrível. É igual a atriz por no outro. Eu gosto de umas, eu gosto de outras. Não, mas não é foda-se, cara. Tem que ser. Não, no Brasil tem que ser Senna. Tem que ser Senna? Tem que ser Senna, entendeu? Eu gosto do Piquet. Não é que eu não gosto do Senna. Eu gosto do Senna. Tá bom, entenderam? Obrigado. Cara, meu irmão, de coração, tu não tem noção de tu fez a nossa série. Tu não tem noção do quão significou tu ter parado... Me manda a maduça pra divulgar. Pra trocar essa ideia aqui, cara. Assim, ó. De verdade. Tu conhecia esse cara? Não, não. Eu conheci. Tu tem noção do quão foda esse cara é? Gente, não sei. Que... Quem é? E eu fui pesquisar, como assim, cara. Eu nunca tinha ouvido. Não era da minha folha. Aí foi o Matheus do Ceará que foi procurando. Você gosta desse dia muito bom. Aí, escuta isso. Isso é real. Tá fechando a armazenagem. Ó, a gente tá há seis anos em Curitiba na armazenagem. Olha que bagulho. E eu dou atenção. Você viu lá fora conversando com a turma, com a cartela? Pra caralho. Querido demais. Tô lá, cara. Eu gosto de abraçar a turma. Eu não posso mais por causa desse caralho. Mas eu fico conversando com a turma. E aí chegou um senhor pra mim. Senhorzinho, eu gosto de véio. Aí o véio chegou pra mim e falou. Porra, cara. Eu gosto muito de você. E eu comecei com o véio. Eu falei. Obrigado, véio. Toma cerveja comigo. Obrigado, véio. Quer pegar cerveja pra você. Eu tomei com o véio. Cara, que piada boa que você contou hoje. Assista os teus vídeos do domingo. Obrigado, véio. Cara, eu fiquei 40 minutos conversando com o véio. E eu com fome, querendo comer o negócio. E aí eu falei. Véio, eu vou embora. Eu preciso ir comer. Ai, não. Valeu. Obrigado. Tirei mais foto com o véio. Aí ele falou. Só tem a última pergunta. Eu falei. Diga. Aí ele falou. Que dia vocês gravam a praça é nosso? E eu não queria desmonde de valeiro, cara. É isso, cara. Eu não queria. Eu falei. Toda quarta. Aí ele foi adiante. Ele perguntou. E o Carlos Alberto é gente boa. Eu falei. É um pau no cu. Aí eu já comecei a falar mal da turma e fui embora. Cara, acontece. Acontece. Porra. Então eu gravo a praça toda quarta. Cara, última coisa que eu queria falar. Pô, perguntando o que você quiser. Não, porque eu acho que é do caralho, assim. Tipo, e... Eu queria a tua opinião. Eu queria que tu falasse um pouquinho. A gente conversou em off. Falando sobre... Porra. Sobre o Ineo. Sobre o Turek. Sobre o Danilo. Sobre essa galera de Santa Catarina aqui. De Blumenau. Fazendo essa frente. Porra. Até o bar de stand-up aqui. E sobre, tipo, porra. Animal de tu ver que aqui não era um lugar que tinha uma cena tão forte. Do stand-up. É Blumenau, assim. Tipo, Santa Catarina. Não tinha. Mas agora com essa casa nova aqui. Os meninos abriam por um comedy aqui. Cara, é pra vir gente. Então ele é um cara super influenciável. O Turek. Que os meninos são super influenciáveis no meio da comédia. Então a galera vai vir. Os comediantes. E vai vir. E vai ser bom pra caralho, né, bicho? Porque, tipo... Pra nós de Curitiba é perto. São Paulo tem um aeroporto aqui navegando. São Joinville desceu. Vem. E é do caralho pra fazer. Tem que vir com essa casa. E um lugar como esse? Tipo, assim. Pode falar. Se tu achou uma merda, pode falar também. Mas... Tipo, do porão, assim. Porque eu tenho curiosidade. Eu já fiz show aqui. Claro. Show junto com a galera. Sim. Mas eu acho esse ambiente, tipo... Ele é... Ele é muito louco. Porque... É intimista, né? Porra, eu tô a 10 metros de ti. Não, é muito perto. É intimista. É outra coisa, né? O teatro, você tá no palco em cima. A galera tá um pouquinho embaixo. Os comediclopes... Afastados. Aqui é intimista, né? Você vê... Você escuta o crack do cara da batata chips. Ele pega crack. Um ameduin crack do gosto. Você vê o cara. Ele fala... Se você escutar isso, é porque teu show tá muito ruim. Mas é do caralho. É do caralho. É magnífico. Tem que conhecer aqui o porão, cara. É foda. Que massa, velho. E assim... Eu faço questão de... Porra. O que eles tão realizando de a gente ter iniciado essa porra desse podcast. Poder tá aqui gravando essa porra. E poder tá trocando essa ideia contigo aqui. Eu agradeço. Tipo... Agora... Te agradeço de novo. Mas eu agradeço a eles. Tipo... Ao Irineu, o Danilo e o Turek. Por tá fazendo essa porra aqui dentro. E cara, ter proporcionado isso. Assim... Eu não consigo... Eu não... Eu te juro. Eu não... Eu não consigo expressar a gratidão que eu tenho de tu tá trocando essa ideia com a gente. De verdade, tá? Eu tenho que colocar num... Eu falei... Eu tenho que colocar num pacote. Vem fazer show. Eu tenho que gravar um podcast. Ah, porra. Tomara, velho. Vou deixar de ser otário. Tomara, velho. Tipo... Assim... Desde que tu tenha curtido, mas... Pra caralho, cara. Eu fiquei muito feliz aqui de ter contado coisas e conversado coisas. Que nem conversa em qualquer podcast. Aqui foi um bate-papo. Tem que ter mais podcast assim. Bate-papo. Porra. Então... Eu não tenho... Eu falei muito mal dos outros. Eu já me esqueci com a Bibi. Não. Ninguém. Só do Sena. Só do herói do Brasil, né? Só do herói brasileiro. Adoro o Sena, cara. O melhor piloto que eu já vi. Eu não vi o Sena porque eu não tinha TV em casa. Eu não vi o Sena porque eu não tinha TV em casa. E aí quando o Sena morreu, eu me lembro muito bem disso. Que foi o vizinho avisar meu pai que o Sena morreu. Caralho. E aí eu era moleque. Eu tinha oito anos de idade. Eu me lembro que todo mundo ficou muito triste. E eu não tive uma relação muito boa com meu pai. Na minha infância e tal. Até adolescência eu saí de casa. Ano passado eu tava na casa do meu pai bêbado já. E aí falaram de Fórmula 1. Por que eu entendo no assunto? E meu pai falou pra mim. Você poderia ter sido o que você quisesse. Eu falei não. Ele falou você podia. Eu falei não. Você era um pobre fudido. Nós somos um pobre fudido, pai. Não tinha condição. O senhor não tinha condição de pagar o que eu queria ser. Ele falou o que eles queriam ser. Eu falei eu queria ser piloto em Fórmula 1. Aí ele falou igual o Piquê. Eu falei igual o Piquê. Aí eu falei. Véio. Cara você viu o tanto que eu nunca conheci o meu pai. De verdade. Assim. Meu pai foi casado com minha mãe em 25 anos. E aí eu perguntei. Você gostava do Piquê? Ele falou muito mais que o Senna. Cala a boca. Aí eu falei. Sério velho. Ele falou. Sério. Eu sempre gostei do Piquê. Por causa disso. Por causa disso. Eu falei. Caralho. Meu pai gostava do Piquê. Eu fiquei sabendo. Se o ano passado a gente não conversa. Tomou uma cerveja. Cala a boca. Caralho. Que doido isso. Cara que. Assim. É que eu falo assim. Tipo. Eu não tenho relação nenhuma com meu pai. Tipo. Eu não vejo meu pai há milhões de anos. Mas tipo assim. Que voadora na nuca. É. Em algum momento em que pra ti pode ter sido uma brincadeira. Você falou. Caralho. É. Não. Bateu né cara. Bateu. 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 Que louco. Eu pedi a Fórmula 1 com meu pai. Eu patei. Você pôr Rubinho pra caralho. É o cara que era torcedor. E ia assistir a televisão. Mas aí. Vai te aproximando. Você fala. Pô. Tem um. Tem alguns pontos de conexão ali. Mas é isso. Prazer. Mano. De coração. Nossa. Você não tem noção. Obrigado. Você devemos demais aqui. Meu irmão. Nada. Pagar uma cerveja que se foda. Tá pago já. É nóis. Obrigado tá. Obrigado a você. Valeu. Valeu rapaz. É nóis. Obrigado. 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 Obrigado.